Seja muito bem-vindo ao canal Desenhando a Bíblia. Meu nome é Patrícia Jacobi e esse é mais um episódio da série Escutando a Bíblia. Ainda não é inscrito por aqui? Então inscreva-se e ativa o sininho para você não perder mais nenhuma reflexão bíblica. Em Gênesis 22, Deus chama Abraão e o manda oferecer seu filho como oferta. Aquele homem não questionou a Deus, apenas obedeceu. Abraão esperou e desejou tanto um filho com Sara e quando Deus mandou, quis testar a fé de Abraão e tocar exatamente no que ele mais amava. Mesmo assim, Abraão continuou confiante no Senhor. Prova disso é que quando ele sobe o monte, ele diz para os seus servos que depois do sacrifício eles voltariam. Deus honrou a fé de Abraão, enviou um cordeiro para ser sacrificado no lugar do seu filho, pois ele viu que Abraão estava disposto a abrir mão do seu bem mais precioso como oferta. E você, o que tem ofertado ao Senhor?